Graças e paz, amados em Cristo, meu nome é Elisângela Braga e saiba que Jesus levou sobre si todas as suas dores, por isso não sofra mais. Amém? Assista este vídeo até o final. Deus tem uma palavra abençoada para você. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. O relato de hoje nos conta a seguinte história. Em julho de 2014, meu enteado morreu em um acidente. Por três dias, ele ficou desaparecido e não sabíamos o que havia acontecido com ele. A tristeza ofuscou minha alegria naquele Natal. Num dia de dezembro, eu estava sozinha em casa. Era fim de tarde, já estava ficando escuro quando me sentei no sofá. Uma música natalina tocava ao fundo, mas não prestei atenção até que a música Ó Noite Santa começou. As palavras e as almas gozam novas esperanças, romperam o meu pensamento e me reconectaram com a esperança. Isaías 53, versículo 4 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A palavra usada para dor significa doença, ansiedade e aflição. Refere-se ao sofrimento. A leitura desse versículo, quando começamos a jornada para o advento, me lembrou de que Jesus veio não apenas para tirar os pecados do mundo, mas também para caminhar conosco em nossos momentos mais sombrios, porque ele nos ama. Sete anos depois, Ó Noite Santa é uma das primeiras canções que ouço enquanto me preparo para o Natal, porque me lembra de entregar minha dor e meu lugar vazio à mesa a Cristo. Também serve como um lembrete de como Jesus me conduz. Cada um de nós enfrentou perdas e essa noite festiva pode ampliar os rostos que faltam à nossa mesa. Por isso, meu amado, se o momento do Natal, esse mês agora de dezembro que nós estamos começando, agora no comecinho de dezembro, que você possa encher o teu coração da alegria de saber de que, mesmo que esteja faltando alguém à sua mesa, mesmo que esteja faltando alguém que você amava a sua vida, saiba que Deus tem cuidado desta pessoa, assim como Ele cuida de você. Por isso, não sofra, mas agradeça a Deus pelo tempo glorioso que Deus permitiu que você passasse ao lado dela, porque Deus sabe como que a perda dói ao nosso coração, mas Ele também é o único Deus capaz de nos consolar e de nos dar força em momentos tão difíceis. Amém? Vamos orar para que Deus possa consolar o nosso coração. Querido Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti para nos amar através da nossa dor. A perda, Senhor, de alguém amado é muito difícil, meu Pai, dói demais, mas nós sabemos que o Senhor também é aquele que nos consola, que nos fortalece, que nos ajuda, meu Pai amado, a tornar a saudade em algo gostoso de sentir, a transformar a saudade, Senhor, em uma lembrança bonita daqueles que amamos tanto. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado deles, meu Pai amado, para o próximo dia em que nós estaremos todos reunidos. Então voltaremos a abraçá-los, voltaremos a nos alegrar, voltaremos a matar, Senhor amado, aquela saudade que estava correndo o nosso coração. Mas saberemos, ó Deus, que naquele momento em diante, nunca mais ficaremos longe uns dos outros, porque ali, Senhor, estaremos juntinhos, Senhor amado, para sempre. Obrigado, Deus, por nos dar essa oportunidade, de um dia podermos revermos aqueles que amamos tanto. Por isso que Tu possa nos abençoar, para que não percamos aqui na Terra a oportunidade de estarmos nos preparando para esse dia. Cuida de nós, meu Senhor amado, e derrama a Tua graça e o Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que você possa ter este pensamento em teu coração. Jesus me amará na minha dor. Amém. Graça e paz e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.